Acabamos de chegar aqui na estação central de Palermo. Tá morrendo de fome? Ah, acho que eu tô com um pouquinho de fome. Bom, agora a gente vai até o aeroporto, que é muito mais barato pegar o carro lá. Então a gente gasta um pouquinho mais pra pegar o ônibus. Falando em custos, eu tô colocando tudo lá no canal do Telegram, então quem não segue a gente ainda lá, é só digitar a vida italiana, que você já encontra o nosso canalzinho lá. E então lá eu tô colocando as coisas um pouquinho mais específicas. Tipo os custos de viagem, né? Exato. E outra coisa, quem segue a gente no Instagram, que a gente vai deixar aqui também, já sabe que a gente já alugou o carro, que a gente já fez diversas coisas, porque a gente vai fazendo em tempo real também. Então, segue a gente no Instagram. Então quem gosta mesmo de nós pode seguir a gente, tanto no Instagram quanto no Telegram. Beleza? Agora acho que a gente vai comer uma parada. Os ônibus que vão pro aeroporto aqui são a cada meia hora, então a gente não precisa se preocupar tanto com o horário, a gente pode comer e tal. A gente não tá com tanta pressa também. Depois a gente pega o carro e vai sentido San Vito Locapo. Então acompanha a gente. Esses cinco dias de viagem vão gerar uma série de vídeos. Eu não sei se são cinco vídeos que vão ser gerados. Mas serão vários. Como a gente tem muita coisa pra mostrar, então a gente pretende fazer aí uma série de vídeos sobre essa viagem na Sicília. Como que vai se chamar a série? Eu estou super ansiosa. Pode ser uma expedição Sicília. Como é que é gravada no carro? É isso aí, ragazzi. Quem que tá dirigindo? De novo? De novo. A minha carteira ainda tá em processo de conversão. Eu tenho a carteira provisória, mas como a gente tinha que escolher uma pessoa pra dirigir, chamo melhor de novo a Natasha. Uma por ela ter a carteira brasileira ainda e tá dentro de um ano que ela pode dirigir aqui. Outra que ela gosta tanto de dirigir também. Amo! De paixão. Eu também tô um pouco na seca, mas... Não, mas depois eu vou ficar de castigo. Depois vai ser o Robson e eu vou ficar na boa. Tranquila. E é isso aí. Saímos do aeroporto de... Opa! Foco em mim, por favor. Saímos do... Por que não tem tanto soco? Será que você quer? Ó! Aí! Saímos do aeroporto de Palermo. Estamos indo no sentido Castellamare. Põe no mapa aí, edição. Será que eu consigo colocar no mapa, tipo no Google, assim? Acho que sim. E... Uau! Essa é Cizine. Vejam. Vamos ver se consigo mostrar alguma coisa aqui. Cizine não, Cinizio. Eu te contaminei, né? Cinizio. A gente não vai parar em todas as cidades também, porque senão a viagem não vai render, não vai dar certo. Não vai dar pra parar em todos os lugares que a gente quer parar. E... Então a gente vai parar em Castellamare, depois de Scopello. E a gente vai dormir próximo a San Vito Locapo. Então a gente tá saindo da província de Palermo, tá indo pra província de Trapani. Então San Vito Locapo já tá na província de Trapani. E amanhã a gente pretende dormir em Trapani, que é na capital da província Trapani. E é isso. Estamos em cinco dias aí de carro. Pretendemos fazer vários vlogs, vários... Fazer um... A gente vai montar então essa minissérie aí pra vocês. Não sabemos exatamente quantos vídeos serão. Mostrando todos os detalhes. Caramba, tem série de sexta marcha! Mas que legal! Só o rock do meu soco tinha sexta marcha. Com espelhos... Grandes! Primeira parada da nossa viagem é... Olha a cor dessa água! Castellamare! Castellamare se chama. Tem tipo um paredão ali, ó. Só que a gente tá fora de estação, né? Acabou o verão, já tá um ventinho gelado. E eu não tô nem um pouquinho afim de entrar na água. Mas eu também não sou tão fã assim de mar. Cicília, minha gente! Ai, que emocionante! Mas eu progredo na água. Bom, estamos num pequeno museu aqui. De oferta líbera. Então, significa que é grátis. Você pode doar o quanto você quiser. Parece tudo bem antigo. Tem umas coisinhas legais aqui. Fazer tapete, ó. Esse cara aqui é... E aí, você tá filmando, né? E aí, você tá filmando, né? Agora eu tô fazendo um vídeo, mas dá pra não tirar uma foto aqui, ó. Vai ficar massa? Então aqui é Castela Mário, ó. Estávamos ali embaixo e o vento vai cortar o vídeo. O que você tá aqui? E aí? Escopelo. Estamos indo pra Escopelo. Que é ali. Show, hein? Vambora, a gente não quer perder muito tempo aqui também porque tá acabando a luz do sol. E a gente quer pegar ainda Escopelo com um pouco de sol porque a gente não volta mais pra Escopelo. A gente vai avante, né? A gente vai pra frente. Tá bom. Então vamos que vá. É, minha gente. A gente tá meio sem roteiro. Então assim, a gente queria passar em Escopelo, mas a gente não achou nenhum lugarzinho ali pra parar. E agora a gente tá vendo uma torre e a gente quer subir na torre. Só que o tempo já tá apertado porque já tá ficando escuro e a gente quer chegar no hotel não muito tarde. É isso aí. Acabamos de passar aqui em Escopelo. É bonitinha a cidade. Ela é no alto. Tem bastante coisa legal. Olha como tá bonito o pôr do sol. Escuro na câmera. Então, é um lugar bonito de paisagem. Tem pouca praia, pra quem quer entrar na água, assim. Mas tem bastante vista porque já é mais montanhoso e tal. Tem vista legal. A gente tá com o horário bem apertado, então não deu pra aproveitar muito. Mas vale a pena dar uma passada aqui, porque principalmente pra quem gosta de ver paisagem e tal. Não é verdade? Sim, sim. Com certeza. Muito bonito. A gente tá com o horário bem amplo, agora. Tens de ver... O, nossa. É... O, nossa. É, o, qual é? É? É, é. É, é ó, bonita. É, é, é...? É, é, ó, que é o tremendo. É, é. É, 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 é. Tens de ver, ó... É ó, é é, é, é. É, 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 é o... É, 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 é. Obrigada.